A noite da última quarta-feira foi marcada por homicídios com uso de arma de fogo na zona sul de Terezina. Em um deles, a vítima Francisco Ítalo de Aquino, de 18 anos, conhecido como Lourinho, após ser perseguido por dois homens numa moto, foi alvejado com 16 tiros. A outra vítima era Francisco Teixeira Galvão, que foi perseguido por dois homens em um veículo palio de cor azul, quando foi atingido na cabeça com um disparo. Nos dois casos, nenhum dos acusados foi preso e a polícia continua em diligência. A gente não se sente segura, ninguém se sente seguro no dia de hoje. A violência tem aumentado muito e é preciso que as autoridades tomem de conta disso, porque está uma situação muito difícil. A percepção de segurança piorou muito. Você vê bem mais gente sendo assaltada, você vê bem mais gente correndo o risco, como eu posso dizer, mais gente relatando crimes do que você viu antes. A produção da faculdade é olhando para um lado e para o outro, a mercê desses ladrões entram no carro já travando logo, porque está difícil. Embora a sensação de insegurança ainda exista entre as pessoas, os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública revelam que o número de homicídios em Teresina caiu de 47 em agosto de 2014 para 23 em agosto desse ano. A redução foi de 51%. A polícia hoje atua de forma científica, levando em consideração os dados estatísticos, pontos críticos, horários e isso tem facilitado, porque nós temos aplicado o policiamento nos locais onde verdadeiramente ocorrem os delitos. Em um levantamento mais abrangente, incluindo também os municípios do interior do estado, também há redução no número de homicídios. Dos primeiros oito meses do ano, foram registrados 368 homicídios em todo o Piauí. Nesse mesmo período, em 2014, foram 426 mortes. Segundo o secretário de Segurança, Fábio Abreu, isso se deve principalmente à integração das polícias, ao maior policiamento nas ruas e à investigação das mortes. Para esse especialista em segurança pública, a sensação de medo entre as pessoas não se reduz com estatísticas. A redução no número de armas de fogo já seria um grande passo. O aumento ou a diminuição de cadáveres nas cidades não quer dizer que haja uma sensação de segurança maior, porque a segurança pública passa por uma questão da violência e da criminalidade. Então, eu tenho que entender quais são os fatores que me levam a cometer essa quantidade de homicídios. Porque não adianta eu reduzir a quantidade de homicídios se eu não entendo como esses homicídios chegaram a acontecer. Então, a questão é, não basta quantificar os cadáveres. Eu preciso entender que metodologia foi usada para que eu possa compreender como esses dados foram levantados e como eles foram analisados.